Por 24 votos a 2, os vereadores aprovaram nesta tarde o pedido de urgência para a votação do projeto que regulamenta o serviço da Uber na capital. Mesmo com a aprovação, o projeto de lei de autoria do vereador Kevin Krieger só deve ser votado na segunda quinzena de setembro, quando será finalizada a reforma do plenário Otavio Rocha. Os vereadores têm a testa quinta-feira para apresentar substitutivos e emendas ao projeto. Na próxima segunda, o parecer sobre o PL será apresentado a uma comissão especial. Atualmente, este é um dos projetos mais polêmicos tramitando na casa, já que grande parte dos taxistas tem feito pressão para que a matéria não seja aprovada em plenário.